Música 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 Surikander apresenta Quil da Semana Música Música Começando com Brenice no Overwatch Música Caramba Que modo é esse? Modo canguru Tá todo mundo pulando Brenice já matou Música Ficou 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 Número 2 ele Mano GG no Gears of War 4 Foi colocado ali Número 2 Não tem ninguém O que ele tá correndo Avestou o inimigo Foi devagarinho Atrás de uma boca Aí era parceiro Interessante Achou mais dois Pulou Atirou, errou Atirou Não matou Matou na segunda E Foi o Brenice que matou ele Certamente que sim Falando em matou ele Mister Vinicius 8-8 Começou morto no Titanfall 2 Podia ter cortado Mas não cortei Tá lá, Vinicius Agora não é o Brenice É o Vinicius Tá correndo Achou vários ali Que vão Olha um Tava tentando subir Na torre Morreu também Iiii Vai Morreu Mas não tem Matou em três Acho Número 4 Vinicius Borges Já é o dia dos Vinicius Brenice Esqueci te falar Que é no Fortnite Tinha um inimigo ali no chão Tá Saiu o Breno Vinicius vai atrás Construiu alguma coisa ali Ó De novo Atirou Errou Tá carregando Rápido Trombadinha Rápido Ó O cara vem parado Número 5 David Alves Zero Dois Cortou o 5 ali no canto Não vou arrumar Vai ficar assim No Rainbow Six Seag Ó O cara deu uma coisa cabeça ali Caramba mano Deu um tiro nas Em algum lugar Nas partes íntimas ali Falta 10 segundos Pra acabar O desativador está seguro agora Cinco segundos Malho pra lá embaixo Pulou Saiu atirando E matou mais um Que é um porra Que bonito E ganhou a partida Isso é tudo P-p-p-pessoal Games play best On Xbox One